E aí galera, estamos aqui com o professor Múzio De Angelis, em Curitiba, diretamente do Rio de Janeiro. Um trabalho realizado aí pelo professor Gilles Ribeiro, da equipe Gilles Ribeiro. Múzio, primeira vez em Curitiba? Não, minha terceira vez já aqui em Curitiba, estou gostando muito. E você veio especialmente para dar um seminário sobre as regras da confederação. É isso? Explica para a gente como é que é esse seu trabalho. É, o meu seminário sobre regras, ele visa o quê? Tirar dúvidas, mostrar posições polêmicas, mostrar coisas que às vezes passam despercebidas para a maioria do público. Então aqui a gente vê a regra vista a fundo mesmo, né? Eu estudo muito ela e passo aí para o pessoal que tem interesse em aprender. É, o bacana que eu estou assistindo ao seminário também é que você está passando experiência não só para quem é atleta, mas também para aquele que queira um dia vir a ser árbitro, trabalhar. E você está passando a sua experiência, os seus acertos e até mesmo os seus erros, né? É, com certeza. Eu fui atleta há muitos anos, eu competi dos 16 aos 36 anos, ou seja, 20 anos consecutivos. Jiu-jitsu, judô, cheguei a fazer uma luta de vale tudo. Não era MMA ainda, era vale tudo. Depois eu comecei, eu parei de lutar aos 36 anos, tem dois anos já que eu parei. Comecei a me dedicar à parte de arbitragem, estou viajando bastante pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Agora assumi a direção de arbitragem da Federação do Rio e estou trabalhando bastante aí. Como é que surgiu essa parceria aí com o professor Gilles aqui em Curitiba? Nossa parceria está fazendo 10 anos, nós nos conhecemos no ano 2000, através de um amigo em comum que a gente tinha. E aí o Gilles foi lá no Rio conversar comigo, a gente resolveu fazer uma parceria. E aí vim em 2002, vim em 2007 e vim agora em 2010. E em 2012 com certeza vai estar em Curitiba de novo? Se Deus quiser, eu estarei aqui presente. Legal, para a gente encerrar, fala para a gente aí como é que está a tua agenda, você já tem alguma agenda, vai viajar, vai conhecer outras cidades, vai estar em outras cidades dando seminário, fala para a gente aí. É, esse mês de agosto agora, eu praticamente viajei todos os finais de semana, eu estive em Fortaleza, dando um seminário igual a esse. Depois eu fui para Belo Horizonte, fui ser juiz de MMA. Depois o terceiro eu estava de diretor de arbitragem da Federação do Rio, agora aqui em Curitiba. E estou estando propostas aí, Florianópolis, Vale do Paraíba, estou vendo aí, o pessoal vai mandando e-mail e eu vou respondendo. Tá bom, seja muito bem-vindo a Curitiba, sempre que quiser as portas estão abertas aí. Se quiser mandar um recado final, fica à vontade. Mandar um recado para a rapaziada aí, acompanhar meu trabalho e muito obrigado aí pela atenção. Amém. Obrigado, valeu.